Boa tarde a todos. Estamos retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro-secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para a constatação do coro. Antônio Carlos Domingos presente, Benedito Roberto Meira ausente, Chiara Ranieri Bassetti presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Amagro presente, Fabiano André Lucas Mariano presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Luzida presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Oviratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente, Lido Sr. Presidente. 16 vereadores presentes, a coro regimental reaberto os trabalhos da 12ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2024, às 16 horas e 3 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia, primeira discussão, processo 104.23, projeto de lei 28.23, que autoriza o município de Bauru, ortogar em regime de concessão comum à execução e exploração dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final, no meio ambiente. No município, altera a lei municipal 5.357, de 28 de abril de 2006, e da outras providências, regime de urgência, de autoria da prefeita municipal. Há sete emendas que necessitam de parecer das comissões. A primeira emenda, de autoria da vereadora Chiara, encontra-se na comissão de economia. O relator, vereador, Ubiratã, o senhor deseja emitir parecer, vereador? Presidente, ainda não. Eu fiz três questionamentos para o Executivo, para a FIP e para o DAE. Até sexta-feira, havia recebido apenas a manifestação do DAE. Entrei em contato com o presidente do DAE, ele mesmo disse que seria o parecer dos três entes. Entretanto, eu só tinha uma assinatura, que era do senhor Leandro Joaquim. Reclamei, foi encaminhado à Câmara Municipal na data de hoje, então, já com o parecer dos outros dois entes. Como vieram agora há pouco, eu não tenho condição de analisar, eu continuo analisando o processo. O processo está fora da pauta. Processo 2324, veto total, autógrafo 7, 8, 9, 9, que autoriza a transposição de recursos e abertura de crédito adicional, conforme lei orçamentária anual para exercício de 2023, lei municipal 7.664, de 16 de dezembro de 2022, de autoria da prefeita municipal. A lei orgânica determina a inclusão do veto na pauta, 15 dias após o início da sua tramitação, mas deixará de ser apreciado até que se conclua a deliberação do projeto da AET. Passaremos agora as explicações pessoais. Pede a palavra, nobre vereador Mariano. Abre mão da palavra. Procedor, vereador Birriel. Pede a palavra, terá cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Olha, sobre essa crise política vivida na cidade, é muito triste a gente ver tudo isso, não é? Essa... A Câmara está de joelhos para a prefeita, não é? É duro ver tudo isso, porque começou errado esse projeto de concessão do esgoto, já começa por aí. A prefeita não escuta nós vereadores, não vem em nenhum momento conversar com nós sobre esse projeto. Conversar, conversar, só conversar, expor as ideias dela, nada. Faz uma modelagem da concessão de esgoto, porcaria, porcaria. Quem fez esse projeto de esgoto não sabe nada. Desculpa, não sabe nada. Porque falta muita visão empresarial. Você tem que colocar a ETA. A ETA se paga, vereadora Chiara. A ETA se paga. Eu tenho uma ETA com tecnologia dos anos 60. Se eu pegar um financiamento de uma ETA nova, com tecnologia nova, só o custo, a redução do custo operacional, se paga uma ETA nova. Se paga. Sem colocar a mão no bolso. Então, já começa por aí. Já começa a colocar tanta coisa para o concessionário que não vai fechar a conta e vai arrebentar a população. Se os outros vereadores não veem isso, acham que está tudo lindo, maravilhoso, ok. Mas votar projeto porcaria não vai, não vai, não vai mesmo. Porque ninguém está aqui para prejudicar a população. E eu sou a favor da concessão. Mas esse modelo, não. O modelo que vai quebrar o DAI, pelo amor de Deus. Que não, só não quebra o DAI porque todo o custo vai cair em cima da população. Como o próprio Alexandre, que era o nosso consultor econômico, para assuntos financeiros, ele falou que tinha que aumentar 56% a tarifa da água para trazer o reequilíbrio financeiro para o DAI. Quer dizer, é tão ruim. Tão ruim. Se ela tivesse conversado com nós, professor Segala, eu tenho certeza que se ela fizesse uma modelagem só da ETI para a iniciativa privada, acabar a construção, tocar por 30 anos, ganhar o dinheiro dela, sendo remunerada pelo volume de esgoto tratado, sendo uma parceria pública, uma parceria pública-privada, já teria sido aprovado. Se ela tivesse tido uma reunião com nós, antes de contratar a FIP, antes de qualquer coisa, lá atrás. Então, é duro você ver tudo isso, porque sabe quem vai pagar o pato? É o professor, que hoje trabalha por comida. R$ 1.600,00? Trabalha por comida. O enfermeiro que está com a pauta aqui parada, os artistas que estão com esse recurso federal parado, porque o secretário de Cultura estava no bloquinho do BB, curtindo. Um projeto de lei, professor, de uma página, frente e verso, em frente, um projeto de lei. Três, quatro linhas. E atrás, a exposição de motivos. Quer dizer, cara, isso é gestão? Deixar tudo para a última hora? Sem conversar? Eu pedi o regime de urgência? Eu pedi. porque nós tínhamos voto para derrubar. Agora, a mesa diretora deu exemplo? Qual que tinha que ser a postura da mesa diretora? Ah, está errado? Muda a lei. A mesa diretora é a última linha de defesa da lei orgânica. Péssimo exemplo à mesa diretora. Péssimo exemplo. Não tem condições. Desculpa, adoro o Júnior, mas não tem condições de ser presidente. Não tem maturidade. Mas estão tudo comendo na mão da Suelen. Se não, não tem bom prato no Nova Esperança. Se não tem, não tem recap no Nobuji. Não tem as demandas do Miltinho atendidas. Vai eu pedir o recap lá do Cutuba. Ver se ela me atende. não atende. Uma farmácia que emenda a impositiva minha, de 100 metros quadrados, a Secretaria de Obras, há um ano. 100 metros quadrados. Está bom? Quer dizer, se passar, se for para votação esse projeto porcaria da concessão, vai passar. agora está fazendo, está chegando. Acabou. Obrigado. Não, não, está a mão do que. Não, não, depois não está a mão. Não está a mão. Próximo vereador inscrito na explicação pessoal é o vereador José Roberto Martins Segala, dispensa o uso da palavra. Vereador Júlio César pede a palavra e terá regimentalmente por cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Falar um pouco de causa animal, que é sempre de grande importância a gente citar esse assunto, até porque a gente está 24 horas vivendo essa causa. Nós teremos algumas mudanças no Departamento de Proteção Animal. Ainda nessa semana estaremos em reunião, porque a gente tem que falar muito da parte educacional, da parte de conscientização, ver o bom andamento das castrações através do CRAS, ver como está funcionando nas clínicas, o andamento lá da obra de reforma e reestruturação do abrigo municipal. Depois de cento e poucos anos, a gente está conseguindo. Depois de cento e poucos anos, nós conseguimos a criação do departamento de proteção animal que deu aquele pulo de 150 mil para 5 milhões de reais. E tem um monte de coisa para acontecer. Esse departamento está sendo estruturado, temos equipe de médico veterinário, a parte da fiscalização tem que ser melhorada, a parte de viaturas a gente já está correndo atrás para acontecer. E é assim que funciona. Enquanto a gente abre algumas coisas, tem pessoas criticando, a gente está trabalhando. a gente está correndo atrás de resultado. Porque eu sei como funciona, eu faço isso o tempo todo. O tempo todo a gente está vivendo essa causa. Então, eu acho que fica meio difícil a gente debater algumas coisas que ficam claras que o objetivo não é a vida do animal, o objetivo é o interesse particular. então não adianta ficar bravo, gritar, que vai ter problema. Porque eu vou continuar avançando sempre. Porque a gente tem que estruturar o município. Não dá para ficar somente com a maior parte para os protetores, para as ONGs, que dependem de ajuda para as coisas acontecerem. Não, o município tem obrigação em fazer. Então, a gente tem que ter estrutura para que isso aconteça. Eu vou até mostrar para vocês uma cachorra, gente, que ela foi resgatada no Santa Edivirges. Santa Edivirges. Passando com o gabinete móvel, me deparo com a situação. Coloca, por favor, TV Câmara, a imagem. Foi atropelada, jogada lá na calçada por alguns dias, travado ali, vocês observam que a mandíbula está travada. Estava lá jogada. Olha a situação. Quero agradecer, pode voltar para mim, TV Câmara? O resgate nós realizamos, entrei em contato com a Vanessa Araújo, que é a presidente da ONG Arca da Fé, já deu tratamento aí, já está com acompanhamento médico, já destravou a mandíbula, está com o bracinho fraturado, já vai passar por cirurgia. Então, fica aqui o meu agradecimento à Vanessa Araújo e a todos da ONG Arca da Fé, que estão sempre dispostos aí, com mais de 1.200 animais lá no abrigo e trabalhando bastante. Eu estive fiscalizando a unidade de pronto atendimento, UPA do Bela Vista, e estive também no núcleo de saúde Beija-Flor. Coloca uma imagem, por gentileza, TV Câmara. Núcleo de saúde Beija-Flor, estive agora pela manhã, pode voltar para mim, diversos problemas, detalhes que precisam de resposta. Reparos na manutenção da cobertura, telha, calha, rufo, a parte da caixa d'água, os batentes, reboco, guarnição, chapisco, gente, um monte de coisa para fazer. Mas a nossa luta é por resultado. E isso, muito em breve, vai acontecer por meio de contrapartida? Sim, mas vai acontecer. Então, muito em breve, essa unidade vai estar em plenas condições para o bem dos servidores, para o bem dos pacientes, das pessoas que frequentam aquele local. Estive no UPA do Bela Vista nessa madrugada, cheguei lá por volta das 11h30 da noite, tranquilo, telefone tocou, opa, vamos lá, é assim que funciona. 11h30 da noite, saí de lá mais ou menos aproximadamente 2h da manhã. Eu não tenho pressa, gente. O que a gente precisa? Da regularização do atendimento, olhar a escala médica para ver se está tudo bem, conversar com os servidores para anotar as demandas, e hoje pela manhã já encaminhamos tudo que foi levantado lá para a Secretaria de Saúde e a gente vai continuar cobrando. Então, as madrugadas são assim, de muito trabalho, de muita fiscalização e atendendo a população que tanto precisa da nossa atenção. E meu telefone, como sempre, está na porta do carro, só ligar, final de semana, feriado, sábado, domingo, madrugada, não tem, a gente está aqui para trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus nos abençoe em mais essa semana de trabalho. Próximo, vereador, explicação pessoal, o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo pede a palavra e terá regimentalmente por cinco minutos. Srs. vereadores, vereadoras, todos desse plenário, abraço aos meus amigos, irmãos do Novo, que acompanham aqui sempre as nossas sessões, grande grupo. Senhores, nesse final de semana estive no Rio de Janeiro, junto com o meu amigo, o irmão Alexandre Pitoli, fazendo a cobertura das manifestações, dessa vez, na praia de Copacabana, com o presidente Bolsonaro e com vários deputados que lá estavam, levando para o mundo a ditadura que está sendo implementada aqui nesse país. Jornalista Sérgio Tavares, o qual tive o prazer de advogar quando foi detido em Guarulhos, na Polícia Federal, em seguida, um dos delegados da Polícia Federal foi depor na Comissão de Segurança Pública no Senado e, ao contrário do que foi falado no dia, uma nota que a PF acabou expedindo, que o questionamento era para a respeito do visto de trabalho, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. mas amanhã estaremos novamente juntos, desta vez, em Brasília, às 11 horas da manhã, onde o Sérgio Tavares, jornalista português, irá prestar esclarecimentos, irá fazer uma exposição no Senado, na Comissão de Segurança Pública, a convite do senador Girão, e estarei lá em Brasília, junto com ele, na condição de advogado. estaremos também conversando com vários deputados e autoridades em Brasília, até passando um pouquinho da realidade da nossa cidade, que, infelizmente, está sofrendo, está um caos por uma pessoa que se apoderou, que dominou a nossa cidade, com um grupelho, grupelho é isso, de pessoas que não têm nenhum compromisso com a cidade de Bauru, de pessoas que estão de olho no projeto PIX. Projeto PIX, que eu já expliquei o porquê, tem relação com as emendas PIX, que não tem ali a vinculação para onde? A segurança, para onde é que vai esse dinheiro, qual que é o projeto, quem que vai ser contratado, então, quer dizer, está solto no ar. Então, é o projeto PIX, um cheque em branco, que infelizmente a prefeita que não tem, não guardou relação com a cidade, não está nem aí. O negócio dela é travar a cidade, ameaçar o poder legislativo, desrespeitar as convocações, qual que é o medo, será? Pastor Bira, qual seria o medo de liberar um assessor para vir aqui? O assessor falou que era armação, que vem aqui, conversa com a gente. Mas, quando nós temos um legislativo fraco, subserviente, uma prefeita com o perfil da Suélia Rosin, ela deita e rola em nossa cidade. Eu não me canso de dizer isso aqui nessa tribuna, porque eu vou lembrar. Há uma diferença dos moradores dessa cidade. Não precisa nascer nessa cidade. A maioria não nasceu. Nós temos nossos ancestrais, que vieram para cá, ou até nós, aqui muitos de nós, que nasceram em outra cidade, mas vem aqui e abraça o município. Vem aqui com vontade, com amor à cidade. O que nós não podemos aceitar é pessoas que usam esse município para fazer riquezas e, às vezes, questionáveis. eu vi hoje, acabaram de me mandar que a prefeita vai fazer uma live às oito horas, acho que... O que Bauru precisa saber? Estarei assistindo ansiosamente, prefeita, aguardando. Vou assistir. E aí nós vamos trazer um João 8,32 em cima de cada fala de V. Exª. Se preciso, aqui na tribuna. Agora, a Bauru tem muita coisa para saber. Muita. Infelizmente, nós vivemos tempos difíceis no Brasil, onde poucos estão afim de investigar. Muitos estão atrás de outras situações, mas investigar, não. Agora, ainda sobram aqueles que lutam pela verdade, que enfrentam o mecanismo e que amam essa cidade de Bauru. E essas pessoas a qual eu tenho o prazer de me incluir, não vamos deixar que façam o povo bauruense a cidade de Bauru de capacho para projetos pessoais. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador fazer uso da palavra. Vereador Segala. Vereador Manoel Osila. Próximo vereador. Sr. Presidente, novos colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, gostaríamos de agradecer a Deus novamente pela oportunidade de estarmos aqui, assim o faremos como temos feito durante todo o nosso mandato, na presença e sempre em orações por Deus para que a gente possa estar representando fortalecidos na fé toda a população. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de esclarecer aqui e ratificar a TV Câmara, acho que tem uma imagem aí, nós já havíamos anunciado, mas ratificamos que já foi direcionado 400 mil reais de emendas da deputada Simone Marqueto para a nossa saúde de Bauru. Então, nós temos esse recurso que foi fruto de pedido do nosso mandato e do MDB de Bauru, então, queria agradecer mais uma vez a deputada Simone Marqueto pela destinação dos 400 mil reais para a saúde do nosso município, então, uma emenda parlamentar desta grande deputada do MDB que soma-se à população de Bauru, também agradecer ao nosso presidente do MDB local, Rodrigo Mandalete, que está sempre buscando fazer essa sinergia entre o órgão municipal, estadual e federal, também ao nosso presidente estadual, Rodrigo Arenas, e o nosso presidente nacional, Baleia Rossi, que também nos auxilia, em especial a deputada Simone Marqueto. Ressalto que ainda temos mais 400 mil reais sendo direcionados pela Simone Marqueto para que a gente possa estimular o lazer cultura no nosso município. E isso será fruto de investimentos lá no céu do Jardim Redentor. Então, uma intervenção será feita na localidade para que haja melhoria aproveitando mais 400 mil reais que chegarão da deputada Simone Marqueto a quem nós agradecemos. Senhor presidente, por hora é só. Muito obrigado. Fica aqui o registro e a nossa gratidão ao MDB e a Simone Marqueto. Procedor a fazer uso da palavra, o vereador Marcelo Afonso pede a palavra terá cinco minutos. Mudando um pouco de assunto, sempre falo que a política tem que trazer resultado, senão não serve para nada. então, temos que também dizer que saneamento é saúde pública, infraestrutura é saúde pública e também tudo que envolve a benfeitoria da nossa cidade é saúde pública. Então, somos a favor também. Mas aqui o assunto é o seguinte, meu pai falava assim, então é o seguinte, então vamos lá. Pedimos um ofício, já pode pôr, referente à implantação dos painéis de identificação de linha de ônibus. Uma coisa básica que a Endurby tem expertise para isso, realmente andei agora em algumas cidades, alguns amigos aí que fazem a região, mandei pedir para ver se algumas cidades aqui no raio de 150 quilômetros já tem essa identificação. Até para a gente pegar o exemplo, isso ninguém está inventando a roda, sempre falo isso, e uma coisa simples que pode ser resolvível na nossa cidade, que é essas plaquinhas aí. Tem aí hoje os pontos de ônibus que tem o patrocínio ali, a propaganda que poderia estar incluindo ali nesse adesivo essa situação, que traria um ganho para toda a população, para aqueles que realmente chegam no ponto ali e se identificam com onde tem que ir, para as suas casas ou para o seu trabalho. E tem um vidinho ali de uma cidade inteligente, não precisa ser não precisa ser de imediato, pode sim fazer igual esse modelo que vamos ver aqui, a Indurbi também tem expertise para isso, tudo tem um começo. Põe para mim, TV, por favor. Você sabe onde estão e como funcionam os pontos de ônibus inteligentes instalados pelo programa Vila Inteligente? Um deles fica na Avenida Gramado em frente ao Hospital Ministro Costa Cavalcante. Já na Avenida Silvio Américo Sassdeli você encontrará três pontos. Próximo à Caixa Econômica Federal, em frente ao campo de futebol da Vila A e em frente ao centro executivo. Cada ponto conta com uma tela de LED que transmite essas informações, tem iluminação própria o que auxilia também na questão de segurança durante a noite e cada ponto tem também dois conectores USB para carregamento de dispositivos móveis. Foi desenvolvido um sistema próprio na qual fica passando em tempo real o horário estimado do próximo ônibus que vai passar no ponto, bem como a sua linha, levando em consideração o dia da semana e calcando qual ponto seria. O PTI atuou também junto à Fostança na escolha dos locais para o ponto de ônibus e a conciliou também durante a instalação e no desenvolvimento desse sistema. A manutenção dos pontos será feita por empresa contratada por um período de 36 meses. Após isso, a responsabilidade será da Prefeitura do município. E as inovações não param por aí. Continue acompanhando as tecnologias do Vila Inteligente nas redes sociais do Parque Tecnológico Itaipu. Então fica aí mais uma vez, ninguém está inventando a roda, agora o vereador Marquinhos aqui realmente lembrou que hoje nossos pontos carecem até de lixeiras. Agora já foi comprado várias lixeiras pela Secretaria do Meio Ambiente, aí a Indurbi poderia fazer essa parceria aí e realmente não só nos pontos aqui na Rodrigues Alves como no complexo inteiro do centro que faltam sim essas lixeiras. Então, como sempre esse vereador também fiscaliza e traz resultado, eu vou, faço reunião com o secretário, vamos lá, vamos fiscalizar, vamos cobrar e vamos tentar efetuar. Então o trabalho desse vereador é desse jeito. Eu não faço fofoca, eu faço trabalho. Como agora eu vou expor ali uma situação no estádio José Galvão de Moura que chegou até o nosso gabinete, fizemos uma reunião, fizemos a integração de secretarias com a SEMA e também com quem? com a SEAR e a responsabilidade é da Secretaria de Esportes, como tem outros estádios. Graças a esse vereador aqui que fiscalizamos, a Lei de Mundo coube, que tinha uma sessão de uso com uma instituição que temos que ter respeito, mas não ali estava em estado de abandono do estádio. Então hoje a Secretaria de Esportes foi até lá, conseguiu conciliar, essa sessão de uso não é mais dessa instituição e hoje realmente a responsabilidade é pelo município. Quem será que foi lá? Foi o vereador Marcelo, foi lá fiscalizar, o vereador Marcelo fiscaliza também. Então é assim, é multiuso, né, aqui nessa função de vereador aqui. Então para ficar aí, agora eu vou estar mostrando ali, Edmundo coube, por favor, o José Galvão de Moura agora, vamos ali, estamos fiscalizando, em loco, não fico só, vou lá e mostro e tento o resultado. Vamos lá, pode pôr a foto, por favor. Situação da zeladoria, já está terminando. Pode pôr, por favor, só para a gente finalizar aqui, José Galvão de Moura, está registrado aí? Não tem? Então tá, então fica aí o registro, fizemos a reunião, estamos cobrando o resultado ali, essa semana vamos estar lá. Obrigado, presidente, que Deus abençoe. Procedor, fazer uso da palavra, o vereador Marcos Souza, pera a palavra, terá cinco minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, senhor presidente, seguimos com a pauta travada na casa, e subo a essa tribuna mais uma vez, para deixar bem claro, que este vereador, não está travando pauta na Câmara Municipal. da mesma forma dos vereadores que foram citados aqui anteriormente pelo vereador Marcelo Afonso. Nós não estamos travando a pauta. Vereador da base não está travando a pauta, vereador da base não está travando a cidade. Agora, ora, nós temos uma proposta da prefeita Suelen, que tramita nessa casa em regime de urgência, que autoriza a possível concessão do esgoto. E o que acontece? Está claro que os vereadores da oposição não querem votar esse projeto da forma como está. O regimento interno, presidente, ele permite que se solicite informações, o que automaticamente vai suspendendo o prazo. Eu não estou aqui para criticar nenhum vereador que está fazendo essa solicitação. Eu acho que está no direito de cada vereador aqui, está dentro do regimento interno desta casa. O que se avizinha é um esticamento de corda, como já colocado aqui, sem precedentes na cidade de Bauru, entre executivo e entre legislativo. E isso é muito ruim para a cidade de Bauru como um todo. Você imagina uma grande empresa da cidade de Bauru que passa por dificuldade financeira, que está ali com dificuldade nas suas finanças, e ela faz uma reunião com a sua diretoria para saber se insiste trabalhando na nossa cidade, tentando, ao longo do tempo, acertar a sua questão financeira, ou se optam por ir para uma outra cidade. Quando isso acontece, e você olha uma Câmara Municipal parada, você olha um executivo parado, você olha uma cidade parada e uma cidade travada, uma cidade sem a luz no fim do túnel, com certeza essa empresa vai optar em se instalar em uma outra cidade que tenha mais segurança jurídica. Nós estamos vendo aí empresas empresas renomadas de grande porte na nossa cidade fechando as portas. Não estou aqui falando que a culpa é da Câmara, não estou aqui falando que a culpa é do Executivo, estou falando que a culpa é da situação que foi colocada e a situação que existe. Então, em algum momento, haverá de se chegar em um consenso. Eu acho que, assim, o que se fala aqui na tribuna é é um cheque em branco. Esse projeto não é bom. Nós não vamos votar da forma como está. Só que não há, e, de repente, os vereadores vão falar, não, mas isso daí não é meu papel, esse é papel do Executivo. Não há uma proposta do que seria o ideal para o tratamento do esgoto da cidade de Bauru. Seria importante que se colocasse, olha, esse projeto não é bom, mas nós precisaríamos fazer dessa maneira. Ah, qual maneira? Não, nós temos dinheiro no caixa, nós vamos licitar a obra e nós vamos finalizar e vamos deixar pudar e operar. Isso está sendo tentado fazer desde o primeiro governo do Rodrigo Agostinho. Um projeto que nasceu errado, um projeto que nasceu torto, um projeto que nasceu faltando mil projetos executivos, onde deu a oportunidade para a empresa pedir diversos aditivos a ponto de chegar um momento que nem com aditivo resolveu. Então, o que se tentou até agora não deu certo. Ah, vamos licitar uma empresa e essa empresa vai finalizar. Tá, beleza. A empresa vem, licita, finaliza a obra, dá tchau para Bauru, o DAE começa a operar, começa a aparecer um monte de problema na estação, não funciona, o DAE não consegue operar. Sabe o que essa empresa vai falar? Ah, mas já tinha começado errado. Eu peguei uma coisa toda errada. Eu não tenho culpa. Nós vamos acionar essa empresa na justiça e vamos passar mais 20 anos. Vai ser mais uma obra na cidade de Bauru envergonhando a cidade, como foi aqui o viaduto Nicola Valone, que era um marco de vergonha para a cidade de Bauru. Então, é isso, gente. De repente, nós temos que trazer propostas aqui, então. Olha, não está bom esse projeto, mas podemos fazer assim. Ah, vamos retirar a drenagem das nações. A drenagem das nações não é legal. Então, propõe aqui. Traz aqui e fala. Olha, eu sou contra, nesse modelo, resolver a drenagem das nações. Vamos discutir somente a estação de tratamento de esgoto. Seria importante que se fizesse essa reflexão. Por quê? Da forma como está, senhor presidente, isso vai cada vez mais prejudicar a cidade de Bauru. Não estou aqui defendendo o Executivo, não estou aqui defendendo o Legislativo e nem criticando nenhum dos dois. Mas eu gostaria que todos fizessem uma reflexão, para que a gente encontrasse uma alternativa para que houvesse a votação desse projeto, destravamento de pauta, que nós votássemos aí a nossa cidade na normalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Milton Sardim. Abre o mão da palavra, próximo vereador, vereador Bira. Pede a palavra, terá cinco minutos. Presidente, eu vou invocando a proteção de Deus mais uma vez. Vereador Marcos, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, mas propostas foram tudo o que nós fizemos até agora. Minha proposta sempre foi e sempre será. Inclusive, há um procedimento policial, da Polícia Civil, analisando a questão que foi deixada a estação de tratamento de esgoto. Nós já fizemos aqui propostas. Termina a estação de esgoto, nós temos 300 milhões para fazer a cidade andar, andar, vai, ao terminar a estação, da maneira que está, já pulamos para 60%, no mínimo, de esgoto tratado em Bauru. Propostas foram feitas, sim, várias vezes. O que não podemos é não, é virar o rosto para as propostas que estão sendo apresentadas. Nós temos, por exemplo, ações da campanha do agasalho, que já começou nas outras cidades, a volta de Bauru, mas Bauru não. Bauru não tem. Vamos esperar morrer alguém congelado no meio da rua para poder fazer. A ação da dengue, que nós temos falado aqui dioturnamente, seguidamente nós temos falado. Começou agora a intensificação para notificar e limpar os terrenos. Antes tarde do que muito tarde. Mas está errado. Então, proposta nós temos, sim. Nós fizemos. Eu sou defensor de propostas. A proposta que eu defendo é continuação, contratação integrada, como diz a Lei 14.133, que atribui responsabilidade para a empresa que vai assumir, o laudo da Polícia Civil, que vai dar realmente o raio-x e o porquê que ela foi abandonada. Tudo isso nós temos falado. E, como chamo o senhor de uma forma muito respeitosa, de presidente, o senhor sabe disso, vereador Marcos. Então, proposta existe, sim. Nós já propusemos, não é o melhor, não é o ideal, é o que nós estamos propondo, para economizar, para não virar exatamente o outro viaduto, inacabado, que leva do nada para lugar nenhum. Tudo isso nós temos feito. O senhor me perdoe, mas propostas é o que nós temos feito e continuaremos fazendo. e, infelizmente, cabe a nós, ou, felizmente, cabe a nós, fazer essa fiscalização e não deixar que o dinheiro público, que é da pessoa que está sofrendo, está desempregada, que está sofrendo nas lupas, não tenha o recurso realmente utilizado para aquilo que presta. É isso que eu... Essa é a minha opinião, e peço desculpas se ofendi alguém, mas essa é a realidade. Eu quero pedir aqui também a atenção de todos, porque amanhã nós faremos aqui mais uma reunião, uma audiência pública sobre a lei de arborização. Nós estamos discutindo a lei de arborização, faz uma cara, vocês me desculpem o termo jocoso, mas faz uma cara que nós estamos discutindo a lei de arborização, por quê? Porque a maneira com que ela está também não é ideal. Então, nós estamos buscando discussão, ouvindo todas as partes, para a gente poder compor uma lei que seja, de fato, e vai atender todas as necessidades. Então, amanhã nós vamos ter aqui às 14 horas, desculpe, nós teremos aqui às 14 horas uma reunião, uma audiência pública sobre a arborização da nossa cidade, a lei de arborização. Eu queria também pedir para a TV Câmara, por favor, mostrar umas fotos que eu deixei aí, acho que são as fotos de número 4. Eu estive participando de três aniversários das igrejas que são pastores amigos da gente. A Igreja Batista do Estoril, ontem completou 60 anos de existência, uma igreja relevante, atuante, que faz serviço social e traz a palavra de Deus, que transforma e não cobra nada mais por isso. Também a comunidade Restaurar, que fez 15 anos no último domingo. Também parabéns ao pastor Hugo Evandro, que é pastor da Igreja Batista do Estoril, ao pastor Delton e à pastora Renata, que são pastores da Restaurar. E também quero fazer um recorte aqui para parabenizar o pastor Donizete, a pastora Sueli, que são pastores da Igreja Quadrangular do Jardim Solange, que ontem completou 20 anos de existência. Parabéns, que eles continuem semeando o bem, continuem falando da palavra de Deus, continuem ensinando bons valores e bons princípios, porque aqui nós vamos continuar defendendo tudo isso dentro da legitimidade, da legalidade, mas nunca abrindo mão de direitos fundamentais. Peço que Deus nos abençoe. Amanhã estarei tendo conhecimento também de todas as respostas que foram encaminhadas e vamos dar sequência ao nosso trabalho de fiscalização. Deus abençoe, Bauru. Próximo vereador fazer uso da palavra. Vereador, locadora. Boa tarde mais uma vez. Eu vou pedir para a TV, por favor, acho que tem um vídeo aí, fazer um resumo de algum lugar que visitamos essa semana. Aí a Valdemar G. Ferreira, todos aqui conhecem, vários vereadores já estiveram nesse local. infelizmente, mais uma vez, ali a lateral dela, onde era a calçada, está quase já comendo, chegando na avenida. Aí já é uma visita que fizemos no Parque Jaraguá, uma demanda muito grande de terrenos, muito mesmo. todos os dias eu recebo demandas de terrenos abandonados na nossa cidade. Aí já na Vila Cardia, um esgoto, um vazamento de esgoto. Os comerciantes ali falam que há mais de um mês já que vem vazando esse esgoto. E aí no José Regino, também um vazamento de esgoto, onde a população... Então, a gente recebe diariamente as demandas, sempre falo nessa tribuna que o maior número de demandas deste vereador é, sim, a saúde. Várias pessoas, mas recebemos diariamente demandas em questões de terreno, asfalto, sempre fazendo o ofício via gabinete e mandando para a secretaria responsável, já que são pedidos da população. Nada mais, presidente. Quero agradecer, mais uma vez, poder estar fazendo uso dessa tribuna. E uma semana abençoada a todos. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Estela. Eu quero aproveitar esses cinco minutos finais para falar sobre responsabilidade. no tocante a esse debate da concessão e do PL 2823. Eu não tenho discordância, vereador Marcos, que a forma com que o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, inclusive de quem vossa excelência era o líder, não é? O momento da feitura que teve críticas do meu lado, como vice-prefeito, eu critiquei. Projeto grandioso, recurso que eu busquei junto ao governo federal, liberação em 2013 pela presidenta Dilma, 118 milhões a fundo perdido. Não era para ser feito de maneira assodada, mas todo mundo comemorou. Só começa-se a apontar os problemas quando surgem as consequências dele. Mas, independente de discutir responsabilidades e irresponsabilidades de sucessivos governos, entre os quais o Rodrigo, o Gazeta, mas em especial a prefeita Soely Rosinho. E por que em especial a prefeita Soely Rosinho? Porque participar dos processos eleitorais não é uma brincadeira, não é uma persecução, não deveria ser uma persecução de status. Eu sabia que seria desastrosa a gestão pelo programa de governo. Programa de governo tão raso, tão superficial, é típico de quem entrou na disputa e saiu vitoriosa sem esperar pela vitória que acabou vindo. Agora assumiu o comando de uma cidade como Bauru. E um dos seus compromissos, dito e reiterado, foi fazer visita na obra com chapéuzinho de engenheira, reuniu a equipe, levou a Flávia, que também não entendia nada, mas fez aquele tour. Divulgou, fez live e disse até o final de 21 nós vamos entregar a primeira parte. Se entendesse da obra e da complexidade dos problemas, já teria tido uma postura, então, diversa no programa eleitoral. Não teve. Assumiu o compromisso com o término da obra. Aí vai lá e vai bancar a corajosa, a topetuda em 2022. Cancela contrato e chama para o município uma responsabilidade histórica. Por quê? Porque esse debate ainda está na esfera da justiça. Nós temos ali, pelo menos, duas empresas debatendo as consequências jurídicas dessa ruptura de contrato. Pior do que isso. Pior do que isso. Rompe e senta em cima da decisão que tomou. Não tomou, na sequência, nenhum início de diálogo com a cidade. contrata no silêncio da noite a FIP para um plano de ação que ela nem se vincula a ele, nem esse PL. Não cuida sequer de mudar a lei orgânica do município e o tamanho desse respeito e o menos preso que ela tem pelas nossas leis e pelas nossas normativas. Esse projeto, eu não tenho dúvida nenhuma, que, se aprovado, ele será derrubado na justiça. nós temos ali a previsão na nossa lei orgânica, inclusive é parte da fundamentação com o que eu fiz. O meu parecer, o único voto contrário na comissão de justiça nesse processo foi o meu. Por quê? Não se mudou o controle do DAE, água e esgoto, para o departamento. Não se alterou minimamente a legislação, mas já se previu a entrega para a concessão. Pior do que isso é que a prefeita não veio uma única vez a esta Casa de Leis debater o projeto da concessão. Quem tem convicção do caminho certo teria vindo. Ignorou a orientação do jurídico. Nós ouvimos aqui a Caixa Econômica Federal, que agora o vereador Ubiratã, atendendo o pedido nosso na comissão interpartidária, está pedindo a notificação da Caixa para que nos informe a quantas andam junto à Caixa ao Ministério da Cidade, a sedimentação, a consolidação do acordo. Por quê? Porque nós estamos com a ação no Ministério Público Estadual e Federal. E essa multa vai ser milionária. Essa responsabilidade vai recair sobre os cofres públicos municipais. Porque nós temos recursos da ordem de 60 já usados e temos outros 60 esperando para ser utilizados, sem falar nos mais de 300 milhões que o povo pagou e vem pagando desde 2006. Mas a prefeita não faz um único movimento para estartar o conselho dado, consultivo. é bem verdade. Mas, quando interessa a capacidade, ela não ouve a procuradoria consultiva. Quando não é, aí ela escuta. A procuradoria mandou não fazer as desapropriações desastrosas. Mas ela fez. A procuradoria está dizendo para ela há mais de um ano tem que ter os dois caminhos, prefeita Suelen e Rosin, tem que estartar o grupo multissetorial para conduzir o processo da nova licitação, para conduzir por mão de obra própria. Mas ela não fez. Aí vai pôr a culpa no legislativo. Assim não dá, tem que ter responsabilidade. Próximo vereador a fazer uso da palavra. É este vereador que pede a palavra. Senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham aqui na tribuna, que nos assistem, eu gosto de fazer a fala quando é dirigida a alguém, quando a pessoa olhando no olho. Eu sinto muito que o vereador Guilherme Berreal não esteja mais aqui no plenário, porque quando ele fez uma fala direcionada a mim, eu estava dando uma entrevista e não pude estar aqui olhando para ele. Mas eu gosto de olhar. E o vereador fala a respeito dessa presidência, este presidente é fraco, este presidente não está conduzindo a Câmara. Veja, a Câmara Municipal não é uma empresa privada. A Câmara Municipal não é a minha empresa. eu tenho a minha empresa, como o vereador também tem a dele, eu não posso fazer da mesma maneira. A Câmara Municipal é uma empresa pública, é um órgão público, e a lei fala muito específico. O agente público só pode fazer aquilo que está na lei, aquilo que está escrito expressamente na lei. Diferente da iniciativa privada, que você pode fazer aquilo que não está na lei. Se a lei fala que você não está expressamente escrito, você pode fazer. diferente do poder público. Então, existe muitas vezes essa confusão. Mas, eu solicito que o nobre vereador saia candidato à presidência da Câmara. Tenha coragem de colocar o nome para presidente. Para sentar nessa mesa e ser presidente, você precisa ser votado pelos nobres pares e ter maioria. você não pode ficar em cima do muro. Você tem que saber o lado que você está. Você não pode um dia falar sim, outro dia falar não. Você não pode ficar se tubidiano, aquela pessoa que tem fica se tubidiano. Não pode, você tem que ter um lado. Para assumir a presença na Câmara, na Câmara Municipal, você precisa ter postura, você precisa ter credibilidade com os seus nobres pares aqui de dentro. Tem que disputar. Talvez o vereador precise disputar uma presença da Câmara para entender. Eu sou do diálogo, eu sou da pessoa que busca o consenso, eu não sou do extremismo. Talvez é isso que o vereador quer, o extremismo, confusão, briga. O vereador não vai encontrar em mim essa pessoa. Eu sou da pessoa que busca a tranquilidade, o bem comum, eu sou do vereador que busca, o presidente que busca para que a gente possa avançar nos problemas que a cidade tem. Então, vereador, tenho certeza que o senhor vai conseguir entender e ouvir. Já é a segunda vez, duas, três vezes, que o senhor ataca essa presidência. Dispute. E na hora que o senhor estiver sentado na presidência, o senhor vai saber realmente a responsabilidade que é estar aqui. O peso realmente que é você administrar uma casa onde, muitas vezes, você tem que ser o consenso, você tem que ser a pessoa que tranquiliza, que coloca a paz e não inflama e só fica falando. Então, infelizmente, eu não sou, posso ser novo, tenho apenas 33 anos, tenho aprendido muito a cada dia. Posso, muitas vezes, não ser o presidente que o senhor votou, porque o senhor não votou em mim, o senhor votou em outro, mas eu tive 10 votos dos 17. Eu tive a maioria. E o plenário é soberano. Nós temos que respeitar o voto dos demais colegas aqui dentro. Mas eu peço que o senhor dispute, se assim o senhor retornar na próxima legislatura, dispute a mesa da Câmara Municipal. Mas, para ocupar a mesa, repito, não pode ser aquela pessoa que fala sim e fala não. Aquela pessoa que escreve e depois pede para rasgar. Tem que ter palavra para ocupar essa mesa. Posso ser novo, posso ser apenas um jovem, mas uma coisa que eu tenho é palavra. Uma coisa que eu falo, não preciso nem escrever. E se eu escrever, vereador, pode colocar no outdoor. Eu sei aquilo que eu falo e quando eu falo eu vou até o final. Infelizmente, falta isso para muitas pessoas. Falta palavra. Para ocupar a presidência da Câmara, tem que ter palavra, tem que ter lado e não pode ser volúvel. Infelizmente, é alguns critérios que precisa para ocupar essa mesa. Espero, espero que o senhor possa ser candidato na próxima legislatura à presidência da Câmara. Com certeza, essa responsabilidade, o senhor vai se sentir na pele como que é. Eu tenho aprendido a cada dia. A cada dia eu tenho aprendido com várias pessoas que estão aqui e eu não tenho vergonha de muitas vezes pedir conselho, porque a gente tem que aprender com as pessoas mais velhas, mas pessoas que tenham condição realmente de nos ensinar. Pessoas que tenham legado, pessoas que tenham palavra, pessoas que tenham realmente deixado uma história. que não adianta muitas vezes a gente ouve muitas críticas de pessoas que nunca construíram nada. Pessoas que nunca construíram nada muitas vezes querem criticar. Aí você olha para a pessoa e fala, o que essa pessoa construiu? Nada. Como que ela vai conseguir te dar um direcionamento, falar algo para você, sendo que ela não construiu nada na vida, sendo que ela não deixa legado nenhum. Então a gente precisa realmente buscar pessoas que tenham construído algo na cidade, pessoas que tenham realmente história. aí você pede conselho. Eu tenho sempre feito isso. Procuro buscar conselho a pessoas que tenham história. Então eu não me canso de falar, posso muitas vezes ter dúvidas? Posso. Posso muitas vezes buscar conselho em outras pessoas? Posso, porque eu acho que isso realmente é digno. Mas uma coisa que eu tenho é palavra, e eu tenho um lado. E o meu lado não é o lado da prefeita, como você disse aqui, o meu lado é da população. Independente do partido, eu estou com a população. Posso estar no partido da prefeita, mas se tiver que votar contra ela, eu vou votar. Se tiver que votar a favor pelo bem da população, eu vou votar. Mas é pelo lado da população, não pelo lado de interesses pessoais, ou muitas vezes de interesse para levar algo para a minha região, não. Eu luto pela população. Muito obrigado. Muito bem, presidente. Ocupo a mesa aqui. Ocupo o seu lugar. Passaremos agora ao minuto de silêncio. Minuto de silêncio requerido pelo vereador Milton Sardim, Ângelo Zucato. Minuto de silêncio requerido pelo vereador Manelo Osila, Antônio Pires Mendes. Minuto de silêncio requerido pelo vereador Manelo Osila, José Silva. Minuto de silêncio requerido pelo Edson Miguel, vereador Edson, a senhora Lúcia de Fátima Santos Rosa. O minuto de silêncio requerido pelo Edson Miguel, o senhor Marco Antônio da Silva. O minuto de silêncio vereador Fabiano Mariano ao senhor Antônio Pires Mendes. O mesmo vereador Manelo Osila. O minuto de silêncio do senhor vereador Fabiano Mariano, a senhora Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos. O minuto de silêncio o senhor o senhor E aí E aí Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrar a 12ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2024, às 17 horas. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.